Música Mó saudade do maninho que tão privado Na terra eterna e vocês sabem disso bem Saudade mata e deixa o coração apertado Por isso que nós vai levando com o que tem Se eu tivesse um relógio que parasse no tempo Iria querendo meus momentos com você A vida é um filme que as vezes passa muito lento Caminho distante mas nós tem que percorrer Jogido aqui na mesa passei por uns pipoco Aprendi tanta coisa que isso pra mim foi pouco Mas não teve estratégia mas algo aconteceu Não digo que foi sorte porque sempre foi Deus Herai tem grave é o plano de Deus Mó saudade do maninho que tão privado Mó saudade do maninho que tão privado Na terra eterna e vocês sabem disso bem Saudade mata e deixa o coração apertado Por isso que nós vai levando com o que tem Se eu tivesse um relógio que parasse no tempo Iria querendo meus momentos com você A vida é um filme que as vezes passa muito lento Caminho distante mas nós tem que percorrer Essa é uma história louca pelo mundo De um menorzinho que se trancou no estúdio E não deixou saudade lhe abater Fez o jogo virar o bagulho acontecer Essa é uma história louca pelo mundo De um menorzinho que se trancou no estúdio E não deixou saudade lhe abater Fez o jogo virar o bagulho acontecer Fez o jogo virar o bagulho acontecer